O Batman, assim como muitos super-heróis mascarados, sofre muito com a dupla identidade. Ao mesmo tempo que ele tem que ser a pessoa comum, ele tem que ser o vigilante. E é muito importante a gente perceber como isso afeta a mente dele. Sem a máscara, sem poder expressar quem ele é de verdade, ele tem que ser o Bruce Wayne. Um bilionário paquerador que sempre faz sucesso e gasta muito dinheiro. Quando ele coloca a máscara, ele realmente mostra quem ele é de verdade. Um vigilante que sofreu realmente com uma perda monstruosa e que tem um vazio dentro dele. E essa dualidade representa muito um segmento que o sigmo do Freud usava muito. Que é o do id, do ego e do super-ego. Basicamente essas são as três partes que dividem o nosso ser. O id é a parte instintiva e dos instintos básicos. Como raiva, libido, paixão, fome. Enquanto o super-ego é o repressor que reprime o id e não deixa ele agir descontroladamente. E o ego é a balança moral. Ele equilibra os dois pra nenhum reprimir o outro demais. E a gente vê claramente que o Batman sofre muito com isso. Enquanto ele é o Bruce Wayne sem a máscara, ele reprime quem ele realmente é. E esse é o super-ego. Mas quando ele usa a máscara e vira o Batman de fato, ele não reprime mais. Ele libera o que ele tem escondido, o seu verdadeiro ser. E mostra tudo o que ele quer fazer. O que às vezes resulta em muita raiva e violência. Pois ele tá realmente seguindo os instintos básicos dele. E o filme The Batman ele se resume com um animal noturno. Porque ele é extintivo, ele vai nos instintos básicos, ele não se reprime. Nesse filme ele é tão absorvido pelo id que o super-ego nem age quando ele é o Bruce Wayne. Ele não tenta ser o Bruce Wayne, tenta ser alguém que ele não é. Ele é o Batman o tempo inteiro, porque ele tá dominado pelo id. E indaga que Batman é ego, isso fica ainda mais explícito. Já que lá a gente vê que o Batman sempre existiu. Ele só era uma personalidade do Bruce Wayne que sempre foi reprimida. E que se soltou depois do trauma dele. O Batman é alguém que depende muito do equilíbrio das suas emoções. Mas que infelizmente ele não domina esse equilíbrio. E por isso ele sofre tanto com a sua dupla identidade. Saber conciliar o Bruce Wayne com o Batman é algo extremamente importante pra ele. e que às vezes ele infelizmente não consegue fazer.